Música Existe uma estatística que mostra um número enorme de empresas que acaba não sobrevivendo ao seu primeiro ano de atividades. Depois tem uma outra estatística que mostra que no segundo ano fecham outras milhares de empresas. E o que dizer de uma empresa que está no seu apogeu aos 18 anos de sua fundação? Esse é o caso dessa empresa fundada pelo Vitório Danese, 18 anos atrás. Vitório, muito obrigado. Boa tarde. A gente vai conversar um pouco sobre essa trajetória de 18 anos e também mostrar o que foi mudando nesse mercado que o Vitório atua e ao mesmo tempo dentro da empresa, porque houve uma série de situações interessantes ao longo desse tempo todo. Muitas transformações, muitas mudanças na companhia. Em 1990, quando você funda essa empresa? 2001. 2001, desculpa. Qual era a situação do mercado? Em 1990, quando você fundou a outra empresa? Não, em 1990 eu estava terminando a minha fase profissional na Microtec, saindo da Microtec para implementar a Lada no Brasil. Eu sabia que em 1990 tinha alguma coisa na sua história. Então, apesar de eu gostar de carro, tive a experiência de trazer e de vender os carros russos aqui no Brasil no começo. Porque o pessoal dizia que era o carro eterno porque você não conseguia vendê-lo depois. Exatamente. Não conseguia vender e não conseguia andar também. Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante. Mas foi um case em Harvard, inclusive, não foi? Foi. Na verdade, naquela época, a gente vivia a fase da abertura de mercado no Collor. E a Lada foi a primeira marca estrangeira que aportou no Brasil com a abertura de mercado da indústria mobilística. E eu não tinha a menor ideia de que trabalharia nessa indústria. Na verdade, eu trabalhava na indústria, naquela época, indústria nacional de informática. E eu era diretor comercial e de marketing da Microtec. E o nosso escritório era no Mendes Caldeira, no final lá da Avenida dos Bandeirantes. Bandeirantes com marginal. Com marginal. E, de repente, em algum momento, no final de dezembro, no meados de dezembro de 1990, eu vejo da minha janela do escritório uma série de carretas cheias de carro, com faixas do primeiro carro importado do Brasil. Eu olhei aquilo, não sabia nem o que era Lada. E chamou a atenção. Naquela época, os carros eram direcionados por um pátio na Castelo Branco. Onde hoje tem, logo depois de Barueri, na frente do frango assado, que hoje tem uma série de depósitos, na época era um descampado. E a Lada tinha feito o seu pátio de estoque naquela região. E, basicamente, a história é o seguinte. Era um empresário russo, radicado no Panamá, que detinha a distribuição desses veículos da América Central para baixo. E ele teve a habilidade de enxergar que o Brasil estava abrindo mercado. Ele já tinha implantado a marca, principalmente na América Central. E no Chile, era o país mais relevante da América do Sul, depois da América Central. E ele trouxe a marca para o Brasil, montou uma operação muito forte. E no comecinho, bem na viradinha de 90 para 91, o Headhunter me ligou, oferecendo a possibilidade de entrar nessa indústria sem saber a marca. Fui conversar e acabei me interessando pelo projeto. E foi um curto espaço de tempo, durou 10, 11 meses. E aí acabei saindo porque os meus objetivos profissionais não batiam com a filosofia que aquele empresário naquele momento tinha. Basicamente, eu sempre tive a preocupação de vender e entregar o que eu vendo. E naquele momento, vendia muito, mas eu tinha dificuldade. Era responsável não só pela área de vendas, mas pela área de pós-venda também. Mas a empresa não tinha a mentalidade de investir em pós-venda. E eu até entendo, porque de repente, na América Central, em outros países onde ela atuava, o tipo de pós-venda oferecido com certeza não tinha a qualidade que era oferecido no Brasil. Apesar daquele momento, a gente só tem as montadoras e tem muitas críticas com relação à atuação das montadoras antes da abertura de mercado. Mas o fato é que o consumidor tinha redes de concessionárias estabelecidas, com serviço de pós-venda estabelecido, espalhado em todo o território nacional. E a gente tinha que fazer a mesma coisa. Tinha que ter peça, tinha que ter mecânicos treinados para poder suportar a quantidade de carros que estavam sendo vendidos. E a empresa não tinha interesse em investir em pós-venda. Então, eu preferi sair e tocar a minha vida e voltar para a indústria de informática. Bom, então vamos dar um salto até 2001. Até 2001, né? Em 2001, você abre a Simpress. E como é que era o mercado naquele momento? Então, o mercado, quando a gente fala do início da década, do milênio, pós-virada do milênio, nós tínhamos duas grandes transformações, especificamente na nossa indústria que estava surgindo. A primeira, os executivos de TI, eles começavam a se posicionar diferente dentro das organizações. Até então, quando a gente pensa na década de 80 e 90, o executivo de TI tinha como foco principal fazer a gestão da infraestrutura e a gestão dos sistemas que a empresa tinha. A partir da virada do milênio, começou o processo de transformação da representação, da representatividade do executivo de TI dentro das organizações, com uma pegada de se alinhar mais ao negócio, pensar mais o negócio, pensar mais como que a tecnologia poderia acelerar o desenvolvimento dos negócios e menos focado na gestão da infraestrutura. Então, começava a surgir no mercado o conceito de outsourcing. Então, por um lado, nós tínhamos esse processo transformacional daquele que era o papel do executivo de TI nas organizações. E, por outro lado, quando a gente olha a indústria específica de documentos ou de produção de documentos, nós tínhamos duas indústrias na virada do milênio. Tínhamos a indústria da copiadora, das copiadoras analógicas. Então, todos nós lembramos daquelas máquinas grandes, offline, que não se ligavam a redes de computadores e tinha indústrias impressoras, que fundamentalmente eram pequenas impressoras, muito, aqui no Brasil, focadas em impressoras de pequeno porte em Kijet, mas também impressoras a laser de pequeno porte. E essas duas indústrias, de repente, elas entram no processo de transformação tecnológica com o surgimento pela indústria japonesa, pelos japoneses, eles lançam no mercado a copiadora digital. A copiadora digital, na verdade, ela era uma junção de várias funções, a função de cópia, a função de impressão e a função de digitalização. A gente vê esse movimento e a gente entende que, nós entendíamos que a copiadora digital não era o melhor nome para o produto. Se a copiadora digital fosse apresentada para o mercado e nós abordássemos a TI com essa denominação do produto, a TI nos encaminharia para a área de facilities ou para a área administrativa, que era quem cuidava de copiadoras. E não se interessaria em entender, de fato, o que aquele produto poderia significar do ponto de vista de mudança de uso desse tipo de aplicação. Então, a gente identificou esse movimento, identificou o movimento de outsourcing e a gente percebeu que tinha uma oportunidade grande de criar um novo conceito de negócio e a gente denominou a copiadora digital aqui no Brasil de sistemas de impressão para justamente ter a ligação, a conexão com o executivo de TI. E começamos a abordar, naquele momento, os executivos de TI com umas perguntas básicas. Quanto você gasta com impressão? Quanto que você imprime? E, de forma geral, as respostas não existiam. O executivo de TI não sabia quanto gastava e não sabia quanto imprimia. Naquele momento, a impressão estava dispersa do ponto de vista de aquisição e de manutenção dentro das organizações. Quando a gente mapeava o processo, se percebia claramente que o que as empresas gastavam naquele momento, dependendo da indústria, era a terceira ou quarta despesa do orçamento de TI. Então, era um volume de dinheiro muito significativo. Que na hora que a gente abordava e mostrava para o cliente que aquele sistema de impressão, que depois se chamaria multifuncional, hoje é conhecido como multifuncional, poderia resolver de maneira bastante relevante. Primeiro, uma qualidade de atendimento ao cliente interno muito superior. E, segundo, a eliminação do descontrole que existia da impressão dentro das organizações, tinha uma oportunidade tremenda para melhorar a qualidade do serviço, a qualidade da solução e operar a custos muito mais competitivos. E aí, o processo começou a se desenvolver. Naquele momento, a mídia de TI era muito forte e teve um trabalho muito forte de cases. Muita revista, né? Muita revista. Muita revista que trabalhou muito case e isso se espalhou rapidamente dentro da comunidade. Os cases positivos acabaram chamando a atenção das empresas e, rapidamente, houve uma adoção dessa nova oferta de soluções no mercado e o Brasil se tornou, talvez, o mercado mais evoluído do ponto de vista de uso dessa oferta. Quando a gente pensa em Europa Ocidental e Estados Unidos, são os mercados sempre early adapters de novas tecnologias, eles começaram a evoluir no conceito de outsource de impressão somente a partir de 2006, 2007. E nós, aqui no Brasil, começamos, de fato, no início do milênio, a desenvolver essa abordagem de mercado. Foi daí que a Simpress começou de maneira inovadora. Então, costumo dizer que hoje se fala muito em startups e nós fomos uma startup. O cenário de negócios, naquela época, era muito diferente. Hoje, a startup tem muito funding para operar, tem muito funding para se desenvolver. Naquela época, o funding se tinha que gerar mesmo com o desenvolvimento do negócio. Então, fomos uma startup sem o funding que as startups têm hoje e a gente mantém, ao longo desses 18 anos, o mesmo tipo de abordagem, o mesmo tipo de vibe, o mesmo tipo de desenvolvimento e de gestão que nós tínhamos desde o início da trajetória da companhia. Mas, o teu modelo de negócio é você adquire o bem e você atua como agente terceirizador? Na verdade, são... Ou é um leasing? Não, são quatro grandes variáveis que a gente... Que são os pontos fortes da plataforma de negócio que a gente construiu. E depois a gente vai falar um pouco do processo transformacional que a gente está fazendo na empresa agora. Mas, basicamente, tem quatro grandes habilidades que se desenvolve dentro de uma organização como a nossa. A primeira, somos uma empresa de TI. Nós estamos inseridos dentro da TI, estamos inseridos dentro dos processos de negócio do cliente e estamos na rede. Então, somos uma empresa de TI, de infraestrutura de TI. Somos uma empresa de gestão de recursos humanos descentralizados. Nós temos hoje cerca de 1.600 colaboradores, dos quais, ao redor de 1.000 a 1.100, estão espalhados no Brasil todo. Uma parte relevante desses 1.100, talvez em torno de 80%, eles trabalham on-site, dando atividade de suporte e de solução ao cliente. São profissionais, portanto, que nós temos que engajar, treinar, motivar, fazê-los vestir a camisa da companhia, mesmo estando 24% embaixo de outro lugar. Então, a habilidade que você desenvolve ao longo do tempo de ter uma equipe engajada, motivada, que, de fato, faz a diferença para o cliente de forma descentralizada. A terceira grande habilidade é o que eu chamo de logística distribuída. Nos dias de hoje, com o volume de negócio que a gente possui, nós fazemos, dependendo da sazonalidade do mês, de 3 a 4 mil expedições por dia. Expedições one-to-one, para o Aloysio, para o Pedro, para o João, para o Vitório, para o José. Significa que nós temos uma movimentação capilarizada em todo o território nacional e nós temos equipamentos instalados desde o norte do país até a fronteira com o Uruguai. Nós vamos garantir o mesmo nível de serviços ao cliente em todo o território nacional. Então, a logística distribuída é uma terceira habilidade relevante que a companhia possui. A quarta grande habilidade é a gestão financeira, que, como você bem apontou, nós fazemos o setup da infraestrutura para o cliente em D0, quando somos contratados, e nós recebemos, somos remunerados por essa infraestrutura ao longo de contratos de 4 a 5 anos. Então, existe um esforço financeiro muito relevante na condução de uma organização como essa. Então, você precisa saber, de fato, fazer uma gestão de fluxo de caixa e uma gestão de capital muito bem feita para você poder ter uma empresa saudável e, ao mesmo tempo, ter a geração de recursos necessária para dar continuidade ao processo de crescimento da empresa. E como é que é a argumentação junto ao Executivo, quando, pelo menos, acho que hoje todo mundo já tem uma ideia, mas, naquela época, como é que era a argumentação de que a terceirização era melhor do que a compra do equipamento? A nossa missão diz tudo. A nossa missão é tornar a vida do cliente mais fácil. Então, o conceito de terceirização, ele está embasado em contratar alguém que faz melhor do que você internamente. Uma coisa é você cuidar da tua atividade fim e focar a tua energia, os teus recursos, as tuas habilidades, os teus melhores talentos na atividade fim do teu negócio. E outra coisa é consumir esses recursos com atividades meio. Então, a terceirização, o outsourcing, ele passa por isso. Você tem especialistas que investem em processos, sistemas, portanto, se tornam mais eficientes para poder cuidar das atividades meio do cliente. Então, fundamentalmente, existem duas grandes avenidas de argumentação. Uma é uma avenida de otimização de recursos. Seja do lado do cliente, que pode alocar seus recursos em atividades mais nobres, seja do lado do fornecedor, que uma vez que ele tem economia de escala, ele consegue ratear em centenas de clientes os recursos investidos em processos e sistemas para ter uma atividade mais performante do ponto de vista de qualidade da solução e qualidade da infraestrutura. E, obviamente, que isso tem impacto relevante na segunda variável importante, que é a redução de custo. Tudo isso é muito bonito, mas, no final das contas, você tem que oferecer para o cliente uma condição de custo competitiva. E tudo aquilo que não é bem gerido, normalmente, custa mais caro. Então, quando você contrata uma especialista que tem sistemas e processos de gestão muito diferenciados, você consegue ter um controle desses custos de forma muito mais profunda e muito mais eficaz. Uma vez que você conhece o custo, você consegue agir cirurgicamente para poder fazer as ações necessárias para ter, no final do mês, uma fatura menor. Então, esses são, fundamentalmente, os dois grandes pontos de interesse que fazem com que o cliente terceirize. Estamos falando da história ao longo desses 18 anos. De algum tempo para cá, o mercado mudou radicalmente. Você está dentro de um conceito, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, de caminhar para o on-demand e caminhar para não deter o ativo e ter o ativo disponível quando ele se torna necessário. Então, estamos falando aqui de um processo que se desenvolveu e evoluiu ao longo dos últimos 18 anos. Dentro até do próprio dia a dia das pessoas, com o Uber, com a série de aplicativos e mecanismos que fazem você não possuir, mas apenas deter por algum tempo. Exatamente. Claro que na pessoa física isso é mais aparente, mas na pessoa jurídica isso se manifesta de que maneira? Em não imobilizar capital próprio em atividades-meio e utilizar parceiros que possam suportar essas atividades-meio de forma a usar esse recurso para investir no próprio negócio. É nesse momento que vocês percebem que somente os sistemas de impressão não eram o único mercado a ser explorado. Então, aqui tem um ponto bastante interessante. Eu costumo dizer que existem várias avenidas para o sucesso. O que importa não é a avenida que você escolhe, é uma execução da avenida que você escolhe. Você tem muitas formas de crescer o negócio, tem muitas formas de você progredir do ponto de vista empresarial. Nós tivemos uma filosofia durante muitos anos e resistimos muito estrategicamente a diversificar a nossa área de atuação. Nós nos especializamos na oferta da solução que foi a espinha dorsal da companhia durante um período longo e a razão pela qual nós entendíamos que era a melhor forma de progredir estava relacionada. Primeiro, um mercado crescente, um mercado complexo. Pode parecer simples, mas não é. Como disse, são 4 mil expedições por dia. São equipamentos que quebram e você precisa dar manutenção em todo o território nacional. Não adianta atender bem o cliente no meio da Vila Nova Conceição e não atendê-lo na fábrica no interior da Bahia. Obviamente tem um consumo de capital relevante, porque se investe na frente para receber depois. Temos o envolvimento de centenas de pessoas. Então, nós preparamos e desenvolvemos a empresa com o foco estratégico de cada dia fazer melhor. De cada dia preparar melhor a nossa máquina de processos e sistemas para automatizar as nossas linhas de produção. Eu chamo de linhas de produção os processos que sustentam a nossa operação. Uma vez que a gente atingiu a maturidade do ponto de vista de funcionamento de toda essa engrenagem, nós percebemos que estávamos prontos para pensar em incluir mais áreas de negócio dentro da nossa plataforma, utilizando todo esse arcabouço de processos e sistemas que desenvolvemos ao longo dos anos. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas para nós mesmos. Quais são os mesmos interlocutores para determinados tipos de negócio? Seja do lado de homologação, especificação técnica, que do lado de ponto de vista negocial. Identificamos duas novas verticais importantes que são compradas pelo mesmo profissional na área de tecnologia e são negociadas pelo mesmo profissional de compras dentro da área de suprimentos do cliente. Que são as verticais de PCs e notebooks e a vertical de smartphones e tablets. Essas duas verticais, elas usam exatamente o tipo de infraestrutura que nós desenvolvemos. Nosso time de vendas que já está na rua, nós temos hoje 1.200 clientes, 1.200 CNPJs, são nossos clientes. Nosso time de vendas conversa diariamente com esses 1.200 clientes. Então, uma vez que eu tenho processo de sistemas, uma vez que eu tenho time de vendas, uma vez que eu tenho interlocutores que fazem interface conosco, que são os mesmos para essas duas verticais, entendemos que estávamos prontos para incrementar essas duas novas verticais de negócio na empresa. Ao mesmo tempo em que, obviamente, a digitalização, todos os processos de transformação digital e a diminuição do volume de páginas impressas nas empresas começavam já a criar um risco para o futuro do negócio. Não de curto prazo, mas sim de médio prazo. Estamos falando no horizonte, talvez aí de 5, 6, 7 anos. Então, o nosso papel como gestores da companhia é pensar a empresa para os próximos 5, 10 anos. Então, sim, o nosso negócio principal, que foi a razão de viver da empresa nos últimos 18 anos, é o ganha-pão e é aquilo que nós chamamos da vaca leiteira do nosso negócio, mas sim é fundamental pensar no day after e incluir novas ofertas de negócio para, uma, dar uma nova aceleração no crescimento da empresa. Então, sair de um processo de crescimento orgânico, temos crescido uma taxa de em torno de 10% ao ano nos últimos anos, apesar de toda a crise econômica desses últimos 5, 6 anos, nós não deixamos de crescer em torno de 10% ao ano nesses anos todos, mas a gente quer mais. Então, sim, no final do ano passado, introduzimos essas duas reticais que estão indo muito bem. E vocês usam algum conceito para isso? Sim. Sim, nós estamos correlacionando, na verdade, o primeiro guarda-chuva que nós lançamos para explicar para o cliente o reposicionamento da empresa é SAS, Simpress as a Solution. Esse guarda-chuva é que ele sustenta todo o modelo estratégico da companhia que envolve quatro verticais de negócio. O outsourcing de impressão, o outsourcing de PCs, o outsourcing de notebook e a transformação digital. Ajudamos o cliente a pensar a transformação digital usando a infraestrutura de hardware com aplicações embarcadas que nós instalamos nos clientes. E à medida que esse conceito for sendo explorado junto aos clientes e a gente começou a observar no mercado IoT, 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 Internet das Coisas, bom, sim, Internet das Coisas, mas nós somos o outsourcing das coisas. Então, nós estamos cunhando, nós estamos cravando na pedra e alinhando à marca Simpress esse conceito de outsourcing das coisas, que hoje estão parados nessas quatro áreas de negócio que a gente está operando, mas que ele se encaixa perfeitamente para N outro tipo de aplicações ou de hardware que serão incorporados à nossa plataforma de negócio nos próximos anos. E alguns até que a gente nem sabe que vão existir. Exatamente. Mas voltando um pouquinho no tempo, a Simpress foi fundada por você, mas em algum momento houve uma venda. Conta para a gente como é que foi isso e como foi o desdobramento dessa venda. Então, a Simpress foi um case bastante atípico no mercado internacional. De forma geral, quando nós olhamos as várias indústrias que compõem o setor de tecnologia, os principais fabricantes em cada uma das verticais que o mercado opera são os grandes líderes de mercado. Então, isso não era diferente no setor que nós escolhemos para desenvolver a nossa atividade. Quando você pensa nos grandes mercados relevantes, estamos falando, obviamente, da América do Norte, estamos falando da Europa Ocidental, alguns países adiáticos, de forma geral, os fabricantes, os donos do hardware, quem desenvolveu o hardware, eram os líderes de mercado. O Brasil é um país atípico, um país muito complexo de operar, a gente sabe os altos e baixos que a economia vive, um país territorial, continental, do ponto de vista de território, com uma logística muito complexa, problemas cambiais, desafios cambiais muito grandes, são todos produtos denominados em dólar, então as multinacionais, muita dificuldade de operar dentro desse conceito cambial. E a Simpres assumiu, de forma bastante pioneira, a liderança desse mercado, logo no embrião do mesmo, e manteve essa liderança ao longo de muitos anos. Mantivemos a liderança até hoje. Mas, tivemos um momento estratégico muito importante em 2009. Em 2009, nós incorporamos na nossa plataforma de fornecedores uma segunda marca. Até então, a gente operava com uma única marca, marca de uma empresa japonesa, que éramos praticamente o maior cliente independente, internacional no mundo. E essa empresa, ela deixou de ter produtos aderentes ao mercado brasileiro. Ela tinha muitas soluções ótimas, mas mais aderentes aos Estados Unidos e Europa do que ao Brasil. Sabemos que o Brasil é um país muito mais direcionado a custo, mais low-end, tanto é que o único lugar onde se vende muito carro, entre-level, é o Brasil. Não é diferente na nossa indústria. E, de forma geral, esse fornecedor japonês que nós tínhamos, tinha mais produtos middle and high-end do que entre-level. Então, nós decidimos incorporar uma segunda marca de hardware, uma segunda plataforma de tecnologia no nosso line-up. E essa plataforma foi a Samsung, que era, naquele momento, uma entrante nesse mercado de tecnologia de impressão. A Samsung se desenvolveu conosco durante quatro ou cinco anos, até que, no começo de 2014, a Simpress foi abordada pela Samsung para ver se existiria o interesse de vendermos a companhia para a Samsung. Naquele momento, o contexto estratégico para a Samsung era muito importante, pois, como sabemos, é uma empresa muito voltada ao B2C, uma empresa com uma marca muito relevante, uma liderança no setor de TVs, linha branca, principalmente celulares, mas com um mindset e uma estrutura muito voltada a R&D, desenvolvimento de produto, de tecnologia e manufatura, com push de vendas no varejo, esse, fundamentalmente, é o arcabouço operacional estratégico da organização. Mas sabemos também que um chaiball coreano atua em várias verticais de negócio, uma das verticais era a vertical de impressão, que, fundamentalmente, tem o seu mercado no B2B. Então, a Samsung tinha uma gestão de B2C no mercado B2B. Tinha pouca, na verdade, estrutura e mindset voltado ao mercado B2B. E também sabemos que, de forma geral, a empresa coreana, ela não começa uma nova estratégia de negócio pelo grande centro. Ela sempre começa numa periferia relevante, para testar o modelo, para depois se apresentar a centros maiores. A Simpress era uma empresa suficientemente grande, num centro periférico suficientemente relevante, para ser um novo modelo de negócio. E, então, a Samsung abordou com o objetivo de comprar a organização, deixar a organização rodando fora do ecossistema Samsung, ou seja, ser uma empresa equity Samsung, porém, uma empresa administrada com o modelo de negócio, o goto market, seus processos e sistemas, fora do ecossistema Samsung. Para poder testar esse novo modelo de negócio, e, a partir daí, em um modelo de negócio se mostrando efetivo e rentável, levar ele para outros territórios, para outras geografias que a companhia desenvolvia seus negócios. E foi isso que acabou prevalecendo. Por outro lado, nós entendíamos que, a médio prazo, sustentar essa posição de liderança contra os fabricantes poderia, eventualmente, ser uma ameaça. Então, decidiu-se, naquele momento, que era uma ótima oportunidade, essa intenção, esse desejo da Samsung. A negociação foi concretizada em janeiro de 2015, então, nós nos tornamos um equity Samsung. Mas, no mundo VUCA, no mundo VULAT, incerto, tudo muda muito rápido, e a Samsung vendeu a divisão de impressão para a HP em final de 2016. Então, na hora que nós estávamos iniciando um processo de execução daquela estratégia que eu acabei de comentar, a HP toma a decisão de fazer uma oferta para comprar a divisão de impressoras da Samsung, a Samsung aceita, e, de repente, o processo de desenvolvimento daquele projeto, ele deixa de existir e a gente fica, o ano de 2017, num limpo. Nós ainda éramos um equity Samsung, mas sabíamos que, a médio prazo, seríamos um equity HP. Sabemos que as empresas internacionais têm um compliance muito rígido e essas duas empresas tinham 50, 60 países de necessidade de aprovação regulatória. Então, levou um ano esse processo. Então, de fato, em 2017, dezembro, novembro de 2017, a Simpress finalmente se torna um equity HP. Apesar disso, nós mantivemos o nosso processo de progressão e mantivemos a nossa liderança de mercado, com mais de 30% do mercado da nossa indústria, e, no final de 2017, nós tornamos uma empresa da HP. E aí, reiniciamos um processo de discussão estratégica do que significaria a Simpress dentro desse ecossistema. Então, o ano de 2018 foi um ano muito intenso, de muita conversa, em que o novo acionista pôde entender melhor como que a companhia funcionava, quais eram os valores dela, quais eram as habilidades que ela tinha. E, finalmente, no final de 2018, também se decide, junto ao novo acionista, que a Simpress continuaria essa trajetória de ser uma empresa independente e de manter o seu goto market, o seu modelo de oferta independente do ecossistema HP e continuar a sua vida. Então, é assim que a gente está seguindo em 2019, é assim que a gente reposicionou o negócio dentro do guarda-chuva SAS, que expliquei há pouco, e é assim que a gente espera nos próximos anos da sequência ao crescimento da empresa. Com esse crescimento dos novos ativos, novos mercados, Simpress deixa de ser um nome que traduz a atividade, como era antes, não é? Sim, sim. A marca hoje já é uma marca bastante conhecida dentro dos segmentos de mercado que a gente atua, obviamente não é uma marca B2C, que está na boca do consumidor final, é uma marca B2B, numa vertical de infraestrutura, então, ela é uma marca mais conhecida dentro, de fato, do nosso público-alvo, que é o segmento de tecnologia, era de infraestrutura. Temos 1.200 clientes, é um número bastante relevante, quando a gente olha a segmentação de mercado que nós atuamos, nós estamos falando de médias e grandes empresas, seja do setor público que privado, principalmente privado. Então, hoje a marca já transmite um conhecimento bastante relevante alinhado à nossa missão, que é tornar a vida do cliente mais fácil. Então, o cliente sabe identificar nas empresas as habilidades para fazer um outsourcing bem feito. Então, esse reposicionamento que nós começamos a construir no final do ano passado está sendo muito bem compreendido pelo cliente, e nós estamos tendo muito sucesso em fazer com que o cliente perceba nessa empresa, não mais uma oferta única e vertical, mas já uma multiplicidade de ofertas que abrange outros segmentos de negócio dentro da infraestrutura de TI. Bom, dá para ver claramente que há algumas fases dentro da empresa, uma fase na qual você é um empreendedor, depois na fase que você passa a ser um empresário, já tem um tamanho muito grande, deixa de ser um startup puro e simples, embora imagino que tenha mantido o espírito da startup, e depois você vende para um grupo e passa a ser um executivo dentro dessa estrutura. Hoje, olhando essa escada, essa trajetória, como fica o legado que você imagina para essa empresa? Qual é o legado que você deixa, já que você tem 18 anos de empresa, e olhando para um mercado completamente novo, diferente, que traz em si talvez a mesma lógica, mas com produtos completamente diferentes do início, né? Qual o legado que você imagina? Bom, acho que o grande desafio e o grande objetivo que nós temos nesse momento é de garantir a perenização da organização como empresa especializada dentro dessa vertical de infraestrutura, e garantir ao novo acionista os melhores resultados financeiros pela decisão que foi tomada de manter a organização independente. O legado que me dá mais prazer hoje trabalhar é desenvolver o meu quadro de colaboradores, principalmente o quadro de gestores, para que eles possam dar continuidade ao desenvolvimento da companhia nos próximos anos. As minhas responsabilidades no dia a dia têm sido ajustadas, talvez até alguns anos atrás eu era muito mais envolvido no dia a dia operacional da empresa, no dia a dia comercial, hoje eu tenho uma preocupação muito maior de mentoring, de desenvolvimento de pessoas, claro, continuo envolvido também na atividade comercial da empresa, mas existe já uma preocupação muito mais intensa de garantir que os novos talentos da companhia possam assumir as redes do negócio num período qualquer e garantir o funcionamento e o sucesso da empresa nos próximos anos. Como você conseguiu fazer um movimento que é algo sofrido para um empresário? Sair daquela situação na qual você tem todas as rédeas sob seu comando e ao mesmo tempo passar por um processo de terceirizar, de mentorizar, de estimular o talento, que é ao mesmo tempo deixar de mandar em praticamente tudo. Como é que foi isso para você? Como é que foi esse desafio? Acho que uma das características vitais da minha personalidade é a flexibilidade e a capacidade de adaptação. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de me adaptar a diversos tipos de ecossistemas. Existe um segundo grande privilégio. Na verdade, as duas... Eu costumo dividir a história da empresa em livros. Em cada ano, um capítulo do livro. Então, nós tivemos claramente uma visão muito clara de 13 capítulos do primeiro livro. Nós já éramos uma empresa muito bem estruturada, profissionalizada, com fundos de investimentos relevantes dentro da estrutura societária da companhia. Então, a empresa sempre foi muito bem estruturada do ponto de vista de governança, de compliance e de processos internos. É óbvio que quando teve a primeira transação com um acionista estratégico, com a Samsung, o fato da empresa já ter essa estrutura formal muito bem estruturada, foi um grande facilitador, que motivou o novo acionista a entender que a governança era suficientemente sólida para a companhia poder continuar a sua trajetória de forma independente. E é claro que não muito comum nas transações de M&A que a gente vê no mercado, não é muito comum que uma empresa comprada tenha a liberdade de continuar atuando do jeito que ela atuava. Então, possivelmente, se o modelo de atuação tivesse sido diferente, teria sido muito mais difícil eu me sentir motivado a continuar no negócio. Mas, à medida em que esses dois novos livros, seja o livro dois, que durou apenas três capítulos, esse novo livro que está começando a ser escrito, agora já está no final do segundo capítulo, permitiram com que a empresa continuasse tendo autonomia e liberdade para manter o seu core, a sua espinha dorsal de funcionamento, de certa forma, a minha vida mudou muito pouco. E é isso que me permite continuar muito motivado e atento a todas as movimentações estratégicas que o mercado apresenta para que nós possamos continuar tendo sucesso no desenvolvimento da companhia. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte, essa capacidade de adaptação dele é impressionante, porque o Vitório é italiano, de nascimento, veio para cá com quantos anos? Quinze. Quinze anos, e você não detecta nenhum sotaque na fala dele, ele é, acho que hoje, muito mais brasileiro que italiano, embora às vezes ele fique bravo quando eu falo isso para ele, mas percebe-se claramente que ele é uma pessoa que está sempre olhando e se adaptando ao terreno onde pisa. Isso é uma coisa extremamente valiosa para qualquer empresário, especialmente no mundo como hoje, que tudo muda por segundo. Esse é um legado importante da minha vida, da fase inicial da minha vida. Eu sou filho de expatriado e até chegarmos ao Brasil, cheguei com 15 anos, nós mudamos cinco vezes em 15 anos. Então, acho que essa capacidade de adaptação e essa flexibilidade que uma criança e depois um jovem adolescente teve que ter para mudar tantas vezes, acabou sendo muito dolorida, talvez, naqueles primeiros anos da minha vida, mas ela acabou sendo muito valiosa para o desenvolvimento da minha atividade profissional e acabou sendo, de fato, incorporada com a característica importante que eu acabo adotando no dia a dia dos negócios. Bom, a gente vai ficar por aqui e com esse exemplo incrível do Vitório de adaptação permanente e principalmente capacidade que ele tem de olhar para novos mercados e perseguir esses novos mercados com a mesma garra daqueles que você já obteve antes. Vitório, muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos.